Música Olhando nos olhos da Mayara Introduzindo a aliança, vai repetindo Mayara Receba esta aliança Em nome do meu amor E de minha fidelidade Da mesma forma, Mayara Tomando a mão esquerda do Lúcio Olhando nos olhos dele Introduzindo a aliança, vai repetindo Lúcio Receba esta aliança Em nome do meu amor E de minha fidelidade Bom, o casal já recebeu as bênçãos Já disse sim em nome da lei Mas mesmo assim eles querem Confirmar esta vontade De se unir em matrimônio Eu vou pedir para ler devagar Vocês vão entender por que Na verdade é porque a noite ficou muito agradável Não choveu Veio quase todo mundo Então a gente está muito feliz Então eu vou ler um pouco devagar para render o momento Maiara Quando eu fui escrever meus votos Cheguei a pensar que fosse uma coisa difícil de ser feita Até lembrei do tempo da monografia na faculdade Foi um momento de muito sofrimento Mas quando eu comecei Tudo ficou muito fácil Porque ao contrário daquele tempo Hoje eu sei o que eu estou fazendo E por que eu estou aqui Então o que parecia que era difícil Ficou fácil E difícil mesmo Foi tentar colocar tudo numa folha só Igual a gente combinou E difícil também segurar esse papel sem tremer Como uma folha Nunca ia fazer justiça A tudo que eu sinto A tudo que você merecia ouvir Eu vou só falar sobre por que eu estou aqui hoje Por que da minha certeza de estar aqui hoje E te fazer uns pedidos Quem tem o privilégio de conviver com a Maiara Vai saber do que eu estou falando Você é a pessoa mais fora da curva que eu já conheci Parece um personagem da Disney Você é linda, está sempre sorrindo É solidária, altruísta, inteligente É excelente mãe, excelente namorada É cheirosa, mas não vou falar mais sobre isso Nunca reclama, sabe, é otimista Tem essa covinha aí quando você sorri Quando acorda de manhã só falta aparecer o bando, os sete anões, aqueles passarinhos, sabe É impressionante Parece que é brincadeira, mas não é Quem convive com ela sabe do que eu estou falando Mas eu brinquei aqui para dizer que o simples fato de eu estar perto de você e vendo você do jeito que você é Sem você me pedir nada, sem fazer nada Só isso já me faz ser uma pessoa muito melhor do que eu era antes E me faz querer ficar melhor ainda Porque você para mim é um exemplo, sabe Se eu pudesse ser metade do que você é Para mim estava bom demais Já matava as duas em casa Você mudou minha vida para sempre E definitivamente Você se mostrou ser uma pessoa que eu achava que não existisse Só na novela das seis, qualquer coisa assim Sabe, eu acredito mais na vida Eu acredito mais nas pessoas Tenho mais vontade de levantar da cama de manhã Você me deu um novo sentido Me deu vida É por isso que eu estou aqui hoje Quanto aos pedidos São só dois Eu quero que você Eu preciso, na verdade Eu quero que você tenha muita paciência Eu sei que Que você tem tido Ao longo de todos esses anos Mas eu espero que você não desista Sabe, porque eu ainda vou brigar Vou gritar Vou ficar mudo Vou encher seu saco de irritar Vou Talvez te desapontar Mas nessa hora eu vou pedir para você Beber, tem paciência E você fala Mas eu já fiz tudo Já tive paciência Eu vou falar Então tenha mais um pouco Fala mais um pouco Porque vai valer a pena Vai valer a pena A outra coisa Que eu quero te pedir é Nunca duvide do meu amor Do amor que eu sinto por você Às vezes chega Domingo à noite Isso é que eu vou ler, tá? Chega domingo à noite O Guilherme está imundo Não quer tomar banho A Mel está latindo Sem parar na nossa orelha Eu estou sem falar Sem pronunciar a palavra Mais de 50 minutos Porque o Vasco perdeu O Figueirense Em casa